Olá, seja muito bem no canal Caverna do Fé. Eu sou o Urso e hoje estamos aqui com a atualização do game Takei Journey na versão 0.9.0, totalmente em português, traduzido aí pelo pessoal do Mobahot. Esse jogo aqui é um jogo paródia de Boruto, um dos mais pedidos aqui do canal, vocês adoram esse game, e ele atualizou hoje, muito recente mesmo, já atualizou e já saiu aqui, já saiu a tradução, então já tô trazendo aqui pra vocês sem perder tempo, ok rapaziada? O jogo já tá aí, link pra lá, você já sabe onde tá, no primeiro comentário fixado, aquela coisa toda. Bem, antes de a gente começar a falar sobre ele, sobre eu ler a descrição dele e tudo, eu quero pedir pra você, pra você se inscrever no meu segundo canal e entrar lá no servidor do Discord, ok? Duas coisas pra você ficar por dentro aí de tudo que acontece, tanto tradução exclusiva, quanto algumas novidades que vão ter no canal 2 ali mais pra semana que vem e tal, porque tá meio enrolado pra gravar lá também, mas fica ligado nessas duas coisas no Discord e no canal 2 que você não perde nada com isso, ok? Bem, rapaziadinha, sobre esse game, como eu já disse, é um jogo paródia de Boruto, ok? Um dos mais bem feitos que tem, é um jogo semi de mapa, tá? Dizendo assim, você pode andar pros lugares do tipo, meio que escolher pra onde você vai, o que você vai fazer, mas não tem aquele mapinha, pá, e tudo pra você clicar certinho onde você quer ir, não tem, com os desenhinhos e tudo, vai mais é do tipo, por período do dia, de manhã aparece uma mensagem, tipo, ah, você quer ir pra tal coisa, de editar já, você quer fazer o quê, você quer falar com quem, entendeu? É nesse nível aí que vocês vão entender, mas é um jogo com muita interação, tá bom? Não é um jogo de escolhas, assim, padrão que você vai fazendo aleatoriamente, não. Esse jogo aqui tem muita interação. Toda hora você escolhe o que acontece e as suas escolhas influenciam no desenvolvimento do game, ok? Mas bem, a história do game é o seguinte, você é o último homem do clã Takei, que é um clã que tem meio que uma maldição aí, onde um inimigo extremamente forte aparece a cada algumas décadas e cabe e meio que some com todos os homens aí do universo de Naruto. E cabe a você, como membro do clã Takei, ou se tornar forte o suficiente pra derrotá-la, ou você ser morto, mas eles optam por treinar você e te tornar cada vez mais forte pra que você seja capaz de derrotar essa mulher aí que levou todos os parentes, filhos, marido e tudo das mulheres de Konoha e de outras vilas pra poder trazê-lo de volta, ok? Bem, afazada, você sabe que no meio desse treinamento, né, acontece muita coisa, você conhece diversos Konoshis, ok? E todas elas estão dispostas a fazer o que for preciso, se é que vocês me entendem. Jogo muito bem feito, como eu disse, é um dos favoritos de vocês e não é à toa, um jogo extremamente bem feito aí, tem todos os personagens de Naruto, Boruto e tal. Muito bom, rapaziada. Vale a pena vocês baixarem. Como sempre, o link pra não lá tá aí no primeiro comentário fixado, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ativa as notificações, tá bom? Pra o YouTube te mandar os vídeos, pra você ficar por dentro aí de todas as traduções, de todas as comunidades que nós somos parceiros aqui no canal. Então é isso, falou!